O rendimento resolveu muitas situações. Hoje o Palmeiras criou demais, inclusive, o 1x1 que até os 44 do primeiro tempo não contava bem o que era o jogo. O Palmeiras foi muito melhor time do que o Cruzeiro. O Cássio fez algumas defesas muito difíceis, mas do outro lado tem o Botafogo que foi capaz de resolver um enorme problema que ele teve diante de si. O Botafogo não conseguiu jogar diante de um Inter muito forte. É difícil a gente analisar até que ponto foi uma questão física, foi uma questão mental, foi um efeito da sequência que o Botafogo teve, de enorme desgaste desde a final do último sábado, que a gente pode analisar o jogo que a gente viu no campo. Nesse jogo o Botafogo teve muita dificuldade diante de um adversário muito forte. Como se não bastasse toda a exigência que o Botafogo teve nos últimos dias, teve o Inter que é muito forte. Agora, com essa vitória de hoje, tem uma situação... E que gol, né, Monsuí? A gente tá vendo o gol do Savarino, o passe do Almada, um chute de primeira, né? Tem alguns detalhes depois, depois a gente analisar... Lembra até um gol do Zidane, é claro que o gol do Zidane foi mais bonito... Você tá falando da final da Champions? Gol da final da Champions. De canhota. Contra Juventus, né? Contra... não. Vou lembrar já já. Ele pega um vôleio do mesmo lugar, mais ou menos, só que a bola vai no outro canto, né? Um chute espetacular, o Savarino faz um golaço. Leverkusen. Vai Leverkusen, exatamente. Bom, só um detalhe com essa vitória, porque eu acho que o que retrata... O Botafogo que tá a um ponto de ser campeão, ele é muito mais retratado pela campanha do que pelo jogo de hoje. O jogo de hoje tinha uma série de circunstâncias que o Botafogo precisava sobreviver a elas. Hoje, quem é o segundo colocado do campeonato? Palmeiras. O Botafogo venceu duas vezes o Palmeiras. O terceiro colocado é o Flamengo. O Botafogo venceu duas vezes o Flamengo. E o quarto colocado do campeonato, que é o Internacional. O Botafogo venceu duas vezes o Internacional com esse resultado de hoje. Acho que isso conta muito mais o que é esse Botafogo, que tá muito próximo do título brasileiro. Se a gente pensar que ele precisa de um empate contra um adversário que não vem jogando bem e não tem conseguido ganhar jogos. E fora de casa, em especial, tem rendido muito mal. Acho que o Botafogo é claramente muito favorito pra ser campeão. O campeonato tá aberto, o Estevam deixou o campeonato aberto, mas o Botafogo é bastante favorito. Ao contrário do Palmeiras. A gente falou aqui recentemente que o Palmeiras não tava conseguindo vencer no campeonato adversários do G4, né? O Palmeiras não venceu nenhum jogo. Não foi essa a estatística que eu dei aquele dia? Dos primeiros colocados. Dos primeiros quatro colocados, o Palmeiras não conseguiu nem vencer nenhum dos oito jogos que fez até aqui no Brasileirão. Há muito aí a diferença também, que hoje é favorável ao Botafogo. E outra coisa que o Botafogo pode conseguir se vencer o São Paulo na última rodada, pra enterrar de vez todos os assuntos sobre 2023, além de ser campeão brasileiro, ele vai ter feito um campeonato extremamente parecido entre o primeiro e o segundo turno. Esse ano passado ele fez a melhor campanha, uma campanha histórica do primeiro turno e uma das piores campanhas do retorno. Ele tem 40 pontos no primeiro turno desse ano, chegou hoje a 36, se ganhar o jogo chega a 39 no segundo turno. Faz duas campanhas muito parecidas. O que é bom. E veja você, Alex, o Palmeiras chegou a 73 pontos, já fez uma pontuação maior do que a do ano passado, quando ele foi campeão brasileiro. Ele foi campeão brasileiro em 2023 com 70 pontos. Ele já tem 3 pontos a mais, com ainda 3 pra disputar na última rodada. Só que tem um Botafogo que ainda foi melhor do que ele, Alex. Boa noite, até aqui pelo menos. Boa noite, Felipe, Mansur e todo mundo que tá em casa. E esse jogo de hoje, essa vitória de hoje, também é o que faz ele mesmo, Botafogo, valorizar essa campanha e faz com que o Palmeiras também que vem valorizando esse possível título nessa última rodada, né? Porque ele segue nessa luta, segue nessa briga e o Botafogo ele vem realmente mostrando um nível de futebol, de resiliência, de competência, que esse jogo envolve-se tudo emocionalmente, fisicamente, mas fisicamente hoje ele sofreu realmente bastante, isso aí é óbvio que não é... É o que já era imaginável até, né, Alex? A gente não sabia com o quanto, né? A gente não sabia o quanto, né? O título, o desgaste do jogo na Argentina, né? Você jogar 103 minutos, você falou? 101 minutos com o jogador a menos, né, Alex? E outra, fora o que emocionalmente isso te exige, né? Então hoje realmente não era um bom adversário pro Botafogo enfrentar hoje da maneira do Inter. O Inter tentou e valorizou essa vitória ainda mais do Botafogo, mas é um final de campeonato entre esses dois espetacular, né, cara? Vai ficar pra última rodada. O Botafogo, se ele não toma gol, é campeão, então por isso essa vitória de hoje acaba sendo super importante mesmo, com o Palmeiras tendo adiado esse título agora. Nossa equipe tá se preparando lá, Márcio? Enquanto isso, vamos fazer análise tática aí do gol do Botafogo, não é isso? Tem alguns detalhes interessantes do gol. Aqui a imagem tá parada na hora que o Almada vai partir pra cobrança, só pra gente mostrar como é que o Botafogo se organiza. ele coloca três jogadores na entrada da área. Aqui o Savarino, né? São três jogadores na entrada da área. Vou apagar pra o lance inicial. Estão aqui os indicados. E aqui só um jogador do Inter pra fazer a marcação, né? Até porque dentro da área o Inter faz uma marcação mista. Pode ver que tem alguns na zona que não vão mexer, né? Aqui uma marcação individual, aqui uma marcação mais individual e outros defendendo o espaço. E é o importante desses jogadores do Botafogo lá, eles chamando atenção nos movimentos, enfim. Quando vai sair a batida da Almada, a gente vai notar? O Alex Telles moveu, levou o Tabata com ele. Só que leva o Bruno Henrique, que é o jogador que tava marcando o primeiro pau, também pra lá. Que é o normal, né? É o que teria que ser. Deixando dois jogadores que vão ficar sem marcação na entrada da área. Normalmente esse movimento gera o quê? Que esses jogadores de defesa, algum deles pelo menos, façam um movimento pra entrada da área pra fazer a marcação. Só que o que vai acontecer? O movimento do Marlon Freitas ao contrário. Porque ele vai chamar a atenção dos homens do Inter, que em tese poderiam fazer essa saída, e assim vai isolar o Savarino. E além disso, a bola volta no Almada, e aí você já não tem a certeza de que o cruzamento vai vir de uma posição mais aberta, né? Sim. Ó, movimentação do Marlon Freitas. Totalmente treinado, combinado e bem executado. Se abre o espaço. É isso, ficou bom esse desenho aí, hein, cara? Ó, aí o Almada vai encontrar o Savarino, e aí quando a marcação tenta chegar já não é mais. Mas é muito trabalhado a jogada, né? É muito trabalhado, e a evolução do Piero aí, bonita, hein, cara, você viu? É, estão investindo, cara. O Caio lá dentro fez um bom trabalho. Mas é legal, né, porque fica bem claro de entender a coisa, a leitura é perfeita. A jogada é muito bem montada, né? Muito bem montada. E ali que você falou de alguém sair, do jeito que estava composto, ele já não tinha como sair, né? Podia ter tido essa leitura de falar, poxa vida, você vai sair lá, aquele cara que estava agarrando o Adriel, se um exemplo, que fosse o Bernabéi, alguém da defesa podia falar, porque eles estavam com quatro ali, né? Podia falar, então sai lá antes. E quando o Marlon parte, a sensação é que o cruzamento vai ser para pegar ele na corrida, né? Porque ele vai, ele em tese gera vantagem para ele, se ele está acelerando para ele saltar numa bola aérea. E normalmente acontece assim, ó, num primeiro momento nós vamos fazer essa jogada, ou na primeira ou na segunda bola. Vai na primeira, você faz o gol do jeito que é desse jeito. Uma jogada para premiar o ótimo trabalho de Arthur Jorge, toda a comissão técnica do Botafogo. E o grande ano do Savarindo, né? E ao longo do ano, claro. E a execução deles é impressionante. Exato, né? E ao longo de todo o ano, tem feito um trabalho espetacular. O Savarindo chega ao Botafogo por 2,7 milhões de dólares, o que na realidade atual, e o rendimento dele é absolutamente espetacular. Vamos fazer o seguinte, então. Vamos conversar também com o Luiz Carlos Júnior, o intrépido Lédio Carmona e o meu camisa 11 e o Ricardinho, né? Que estiveram lá no Beira Rio, em Porto Alegre, para conversar com a gente aqui no Troca de Passes. Luiz, o Botafogo fez o que a torcida imaginava, né? Porque era importante chegar a essa última rodada, em caso de vitória do Palmeiras, como aconteceu, precisando pelo menos de um empate dentro de casa contra o São Paulo, para não ter dependência do Palmeiras nessa rodada de número 38. Luiz, bem-vindos, meus amigos. Aqui estava passando no Premier um jogo antigo do Botafogo com o Internacional, e você estava em campo. E não jogou bem não, hein, Alex? Não, eu devo ter feito gol, aí eu fazia sempre. Que modéstia, hein? Bom, aqui é isso. O Botafogo se esperou um Botafogo muito cansado fisicamente, talvez até não tão concentrado assim em função da grande conquista de sábado, da intensa comemoração, mas o Botafogo fez o que precisava fazer. Jogou contra um adversário duríssimo, um beirarrio muito cheio, finalizou menos, mas venceu conquistando os três pontos que precisava para poder empatar com o São Paulo na última rodada. Dom Carmo, o Intréfido. O jogo foi legal, Lédio? Olá, amigos. Ah, o jogo foi ótimo. Os jogos que envolvem Botafogo e Internacional nesse campeonato normalmente são bons, né? Que são dois times muito bem treinados, que jogam para frente, tem criatividade, tem jogadas bem trabalhadas taticamente, como o Mansu já mostrou aí no gol do Savarino. Então, dificilmente você vai ver um jogo entre Botafogo e Internacional. Do primeiro turno no Newton Santos, eu trabalhei também, foi 1x0 o Botafogo, também foi um grande jogo. Então, eu já esperava um grande jogo. Agora, eu não esperava que o Botafogo jogasse tão abaixo. Eu sabia que o Botafogo teria dificuldade, mas teve mais do que eu imaginava. Não que seja algo, totalmente falo de um normal, o Botafogo vencer. Mas o Botafogo vencer um jogo que ele teve muita dificuldade de se impor. Foi muito diferente do que ele costuma mostrar. E o Mansu e o próprio Alex já disseram também, é totalmente normal. O time está desgastado, está voltando de uma decisão de Libertadores, de comemoração, de festividade, treinou quase nada para esse jogo de hoje. Está com ansiedade de ganhar mais um título e jogou contra o melhor time do segundo turno. Agora que divide a liderança do segundo turno com o Palmeiras. O Inter e o Palmeiras têm 37 pontos e o Botafogo tem 36. E o Inter jogou bem. O Inter perdeu dois jogos jogando bem. Jogou mal o primeiro tempo contra o Flamengo no Maracanã, mas jogou muito bem no segundo. Hoje perdeu o jogo jogando muito bem nos dois tempos. É um grande time. Eu até comentei aqui no nosso pré-jogo. Se o Inter melhorar um pouquinho mais o elenco para o ano que vem, ele pode disputar o título. Do jeito que está, eu acho que ainda precisa remar um pouquinho mais contra a grana do Botafogo, do Flamengo e do Palmeiras. Mas é difícil vencer o Inter. E o Botafogo venceu. E muito bem lembrado pelo Mansur. O Botafogo venceu duas vezes o Palmeiras, duas vezes o Flamengo e duas vezes o Internacional. Isso não é para qualquer um, não. Isso é coisa de time campeão. E um Internacional hoje sem Alain Patrick. Camisa 11, Ricardinho. Vai que é tua, Ricardo. Um abraço a todos do estúdio lá do Troca. Sem dúvida nenhuma que o Internacional, ele conseguiu fazer sim um bom jogo. Eu acho que foi um jogo equilibrado. Um jogo onde o Inter teve algumas chances. Bola na trave. Quando precisou, o Gatito teve a sua intervenção. Acho que faltou um pouquinho mais de capricho e até de qualidade para as finalizações. Acho que a construção do Inter teve muito volume, mas a ausência do Alain Patrick foi sentida. Primeiro porque ele é um grande jogador e porque ele tem feito a diferença nesse meio campo do Inter. Jogador criativo, que constrói as jogadas, que é cerebral, que coloca os atacantes em condições, que clareia as jogadas e que dá ritmo a esse time. Hoje, na ausência dele, o Inter sentiu sim a sua falta, mas não deixou de fazer um bom jogo. Acho que o Inter conseguiu ser melhor que o Botafogo no jogo. Apesar do Botafogo começar, como o Lede falou, o jogo com um golaço do Sabarino. Um gol bem trabalhado. Mas o Botafogo, desgastado, não jogou o que poderia ter jogado abaixo. Mas eu acho que o resultado é que foi o mais importante. Tem jogos, e principalmente o de hoje, se tratando de Botafogo, que o resultado era mais importante do que qualquer tipo de atuação. E acho que, nesse sentido, o Botafogo se superou. Teve uma defesa que rebateu todas as bolas, principalmente as bolas aéreas, os cruzamentos. Poucas vezes o Inter conseguiu finalizar nesses cruzamentos. A bola vinha muito viajada. Tanto o Barbosa quanto o Adrielson rebatiam as bolas. O meio-campo sofreu um pouco no Botafogo, porque existia um desgaste. O Gregor não, porque quase não atuou na final, foi expulso. Mas o Marlon Freitas estava bem desgastado. O Almada também não fez um bom jogo e estava desgastado. E isso refletiu no rendimento do Botafogo. Mas o resultado foi o que o Botafogo veio buscar. Fica para a última rodada, sim. Mas acho que o Botafogo tem grandes possibilidades, até porque joga em casa. Precisa só do empate, de um ponto, para conseguir consolidar esse título. Tem um time para isso. Foi desgastante essa última semana e meia, porque, veja, ele enfrentou Palmeiras. Jogo decisivo. Ele foi à final da Libertadores e ele pegou o Inter hoje aqui. Melhor time do segundo turno. Um time forte que está organizado. Então, acho que o Botafogo está no caminho para consolidar, eu acho que, a sua conquista no final de semana. Está em aberto? Está, porque o Estevam, com a sua capacidade, fez aquele golaço de falta e virou o jogo contra o Cruzeiro. Mas vimos um grande jogo aqui, meus amigos. É um jogo de muita qualidade, de um Inter que promete para o ano que vem. Já fez um bom segundo turno, mas promete o ano que vem. Só precisa, acho que, qualificar um pouquinho mais o seu elenco para que tenha mais opções o Roger. E o Botafogo, que está no seu caminho para, no final da temporada, conseguir, de repente, conquistar o seu segundo título. E com uma perspectiva de um intercontinental, de uma nova competição daqui a uma semana, no Catar, para, de repente, buscar um terceiro. E seria, daí, de repente, o ano dos sonhos de todo botafoguense. Mas, Inís, como você vê aí, obviamente, vai ter emoção até o fim. Sem dúvida nenhuma. Eu estava pensando aqui, conversando com o Alex, enquanto a gente assistiu o jogo. O ano que vem promete, porque são vários times com cara de que vão estar melhor ainda, né, na próxima temporada. Além daqueles que já estão muito bem nesse momento e já disputando grandes coisas em 2024. Então, 2025 tende a ser um ano com mais gente ainda brigando por todos os campeonatos aí. Então, vai ser muito bom. E aí, teve uma pessoa aqui na nossa hashtag Troca de Passos que tentou me pegar, né, com aqueles trocadilhos. É, tentou. Então, eu vou dar só o sobrenome, né, para não complicar. É Ladin. É o sobrenome. De Ladin. Olha o Ledbot. Certeza que tem a ver com o Led isso aí, cara. Mas a mensagem é interessante. Por isso que eu estou lendo. Ele caprichou no conteúdo da mensagem para te fisgar. Exatamente. Porque o Campeonato Brasileiro, ele é nem maluco mesmo, né. E aqui a pessoa diz o seguinte, olha. O Palmeiras tem uma campanha melhor do que a do ano passado, né, quando foi campeão, e não é campeão nessa temporada. Não vence os times do G4, perde muitos gols. Mas chega no fim do campeonato, só três pontos do Botafogo. Que campeonato doido que a gente tem por aqui, né. Ano passado também foi a segunda pior marca dos pontos corridos, com 38 rodados. Com 70 pontos. A pontuação do Palmeiras, é. Pois é, mas vejam que o Palmeiras já superou a pontuação do ano passado, e ainda assim, corre um grande risco de não levar esse ano, porque tem um time que, com uma campanha melhor, né, amigos. O nosso Brasileirão, ele é... O nosso Brasileirão está ficando meio de Ladin. É, ele é diferente, né. Não, é diferente. Porque são times regulares, eles podem não ser brilhantes, eles mantêm a... É óbvio, vou falar o óbvio, mas eles mantêm uma regularidade que, no final das contas, deixa eles ali no meio da conquista, no meio da... na briga. Pensa no Flamengo. Se o Flamengo não tivesse perdido o Fla-Flu, não tô com a tabela aqui na cabeça, o Flamengo estaria muito perto também da briga. O Flamengo estaria com 72 pontos, Lédio, o Botafogo hoje tem 76. Ele teria que ter vencido o Fla-Flu e vencido o Fortaleza, ele estaria na briga. Exatamente. A diferença, dois jogos. Se o Flamengo tivesse feito mais de quatro pontos, ele estaria na briga exatamente nesse ponto. E o Flamengo que tá invicto a 11 jogos. Então é um campeonato de muita regularidade, como qualquer campeonato de liga, de pontos corridos. Mas no Brasil, isso aí, eu acho que como você... Cada vez que você tá tendo mais investimento, mais time forte, essa disputa fica sempre mais aberta. Eu acho que dificilmente, nos próximos anos, você vai ver um time disparar totalmente. Há quanto tempo você não vê um time disparar como foi o Flamengo do Jesus em 2019? O Botafogo do ano passado, né? Foi cinco anos. É, disparou, mas depois retrocedeu. Ele disparou. Ali foi uma coisa também meio fora do comum, né? Que é aquela disparata que o Botafogo jogava bem. Mesmo vários jogos que o Botafogo deixou de ganhar, ele não jogou mal. E foi sucumbindo, depois, a ansiedade. Enfim, aí é outra história. O Botafogo não quer que a gente lembre essa história que é que se fique em 2024. Mas eu acho que a gente tá tendo um grande campeonato. Um grande campeonato. Mas, volta a dizer, tá aberto. Mas o grande campeonato, o grande time do campeonato, pra mim, é o Botafogo. Diniz, Arthur Jorge já começou a falar. Estamos liberados? Liberados, meus amigos. Obrigado pela presença de vocês aqui no Troca. Vamos ouvir o técnico.